Toda regra tem sua exceção, mas falando no geral, eu acho as mulheres dinamarquesas muito educadas, muito amáveis, estão dispostas a ajudar, são pessoas centradas, pessoas que têm discernimento. São mulheres que a gente olha, você vê que, você não tem que falar mal, julgar por causa do modo que está vestido, porque são mulheres exemplares, eu vou dizer. Realmente, até no modo de se vestir, são mulheres exemplares, são discretas. Eu não consigo ver, assim, alguma coisa que eu possa apontar, que eu falo assim, ah, isso aqui eu diria que teriam que melhorar. Só se converter. Aceitar Jesus como um verdadeiro salvador é a única coisa.